Música Considere que a Albertina tenha trabalhado como empregada da empresa FC Máquinas Limitada durante o período de junho de 92 a dezembro de 2003, mais de 10 anos. Quando foi demitida? Ainda desempregada, em junho de 2006, sofreu um atropelamento que a incapacitou temporariamente para o trabalho. Nessa situação, a Albertina não terá direito ao recebimento de auxílio-doença porque já perdeu a qualidade de segurado? Será que ela perdeu? Nós vimos lá na primeira questão, lá atrás, que o período de graça é esta possibilidade de se manter vinculado sem o pagamento de contribuições. Aqui, a Flávia ficou quanto tempo sem pagar as contribuições? Ela saiu em dezembro de 2003, quando foi em junho de 2006 é que houve um infortúnio, ocorreu o risco para que ela pudesse ser coberta. Mas a questão está dizendo que ela perdeu a qualidade de segurado. Será que ela perdeu mesmo? Olha lá no artigo 15, inciso 2, parágrafos 1º e 2º. Artigo 15, inciso 2, parágrafos 1º e 2º. Lá no artigo 15 ele fala, mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Aí ele fala de todas as hipóteses, né? No inciso 2, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixou de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Ou seja, parou de contribuir, tem 12 meses aí de período de graça, que ele pode ficar vinculado ainda à Previdência Social. Só que lá no parágrafo 1º ele fala assim, o prazo do inciso 2 será corrogado por até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. No caso da Flávia, ela não estava já contribuindo de junho de 92 a dezembro de 2003? Então ela tinha mais de 120 contribuições mensais, ela tem praticamente quase 11 anos, mais de 11 anos aí de contribuição. 120 contribuições são 10 anos, né? Então é isso que a gente precisa saber, quanto tempo ela tinha. Então ela tem o direito à prorrogação de 12 para 24 meses, que é o prazo em razão dela já existir aí na vida contributiva dela mais de 120 meses de contribuição. E o parágrafo 2º diz assim, os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Aqui o exercício não falou claramente que ela foi demitida, ainda desempregada, quando em junho de 2006 sofreu esse atropelamento, né? Então ela tem os requisitos para lhe garantir então mais 12 meses, ou seja, ela tem até 36 meses de período de graça por disposição legal, porque ela tem esse direito, ela contribuiu mais de 120, ela estava desempregada e aí por conta dessa questão de desemprego involuntário que a gente tem lá atrás na Constituição Federal, aquela cobertura ao desemprego involuntário. Na verdade não tem nada a ver com o seguro desemprego. Quando o constituinte colocou isso, ele quis dizer que a Previdência também protege aquele que está desempregado, ou seja, mantém a proteção social, a proteção jurídica social, aquele que ficou desempregado de forma involuntária. Então, neste caso, ela não perdeu a qualidade de segurada. A Albertina continua com qualidade de segurada, podendo fazer jus ao auxílio doença sim. Essa questão está errada, errada. Artigo 15, inciso 2, parágrafos 1º e 2º. Beleza, pessoal? Muito bom aqui, a gente terminou essas questões, essas sete questões que nós resolvemos. Voltaremos com mais novas para frente para vocês. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima!